Fraturas da coluna vertebral. São as mais comuns do esqueleto axial, cabeça, coluna, tórax e bacia. Na maior parte das vezes localizadas na região tóraco-lombar, T11, L2. Quanto à causa tem divisão bimodal. Traumas de alta energia. Pacientes jovens, mais comum nos homens, fraturas complexas e quadro clínico mais grave. Dor intensa, deformidade, déficit neurológico. Trauma de baixa energia. Paciente de idade avançada, mais comum nas mulheres, associada a osteoporose e outras condições de piora da qualidade óssea. Quadro clínico mais benigno. Diagnóstico. As fraturas da coluna vertebral têm diagnóstico clínico e radiológico. A avaliação clínica baseia-se em caracterizar os sintomas. Dor nas costas, alterações de força e ou sensibilidade em pernas e braço, alterações esfinterianas. Associados a eventos traumáticos sejam eles de alta energia. Acidentes automobilísticos, queda de grandes alturas ou de baixa energia, queda sentado no solo, movimento de abaixar-se ou até espirros. Definir o mecanismo do trauma é parte importante do diagnóstico. Em relação aos exames de imagem, inicialmente realiza-se radiografia simples seguido de tomografia computadorizada e ressonância em casos específicos, baseados nos achados radiológicos e clínicos, principalmente painel neurológico. Realiza-se classificação da fratura e a avaliação da conduta a ser tomada que pode ser conservadora ou cirúrgica. Tratamento. O tratamento conservador é empregado em fraturas menos complexas de prognóstico melhor sendo utilizadas órtese, colares cervicais, cintas e coletes. Para estabilização provisória, consultas ambulatoriais e avaliações radiológicas periódicas até consolidação e estabilidade da fratura. O tratamento cirúrgico é reservado aos pacientes que apresentam fraturas mais graves, instáveis ou com acometimento neurológico, déficits, paraplegia, tetraplegia, etc. A cirurgia basicamente busca reestabelecer a estabilidade da coluna através de manobras para redução, voltar a coluna à situação anatômica normal e fixação por meio de parafusos e hastes ou placas e parafusos. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Ah, nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas.